Música Há 16 anos foi criado em Uberaba o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os profissionais que trabalham nos atendimentos muitas vezes lidam com situações difíceis, que podem significar a diferença entre a vida e a morte. Nesse período foram realizados mais de 300 mil atendimentos, sendo mais de 18.700 apenas nos seis primeiros meses de 2023. Atualmente o SAMU conta com 87 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, técnico auxiliar de regulação médica, serviços gerais e administrativos. A equipe conta com quatro ambulâncias na sede do bairro Cidade Jardim, um suporte avançado, dois suportes básicos e um suporte eletivo, conhecido como Águia. O trabalho é desenvolvido em turnos de 12 por 36 horas, com 25 profissionais durante o dia e 14 no período noturno. O socorrista Antônio foi um dos primeiros servidores do SAMU há quase 16 anos. Bom, nós como somos motorista e socorrista, não cabe a nós só dirigir, fazemos parte da equipe e a gente ajuda, no meu caso aqui que é na suporte avançado, o enfermeiro e o médico nos atendimentos. Claro, que são limitados as nossas ajudas, porque são atendimentos mais evasivos, mas mesmo assim a gente consegue, dentro da equipe, ajudar eles não só dirigir, mas também nos procedimentos. Entre tantos atendimentos ao longo dos anos, ele ficou especialmente emocionado ao relembrar a história de um homem que foi atendido pela equipe na zona rural da cidade. Esse atendimento surgiu, a entrada no 9-2, através do apoio ao COBOM, que é o corpo de bombeiro, pedindo a solicitação do apoio, do suporte avançado, de um jovem que ficou preso numa máquina, dessas de cortar capim, de silo, que ficou preso, a perna dele ficou presa, um atendimento que a gente saiu daqui às 17 horas e chegamos aqui às 2 horas da manhã, com esse paciente, teve que ser trazido junto, aclopado junto com uma peça do trator, porque não foi possível tirar ele dentro de lá, e esse paciente trago ao hospital escola, onde conseguiram retirar ele dali, teve a amputação desse membro, e foi um dos atendimentos que mais marcou aqui a gente na SAMU. Aproximadamente um ano depois, ele esteve aqui, e agradeceu a gente. Foi muito bom, isso é gratificante. A técnica de enfermagem, Angela Dias, está no SAMU há 15 anos, e falou sobre como foi a evolução no decorrer deste tempo. Olha, nesses 15 anos, nós tivemos a parte da tecnologia, que foi muito favorável, em termos não só de atendimento, como de localização, que favoreceu não só a parte de atendimento ao paciente, como de localização e chegada mais rápido ao local. Há uns anos atrás, mais no começo, a gente ia mais pelo guia-seio mesmo, era o nosso instrumento principal na época. Hoje, com essa tecnologia, ajudou bastante. A enfermeira Ana Paula também trabalha há 15 anos no SAMU, e explicou como é o trabalho realizado. Bom, a unidade de suporte avançado, conhecida como USA, é um atendimento especializado, no qual nós temos que ter uma percepção como um todo da assistência, especificamente da enfermagem, dentro da assistência, dentro da unidade, no caso dessa unidade móvel, temos a percepção, não só da assistência, o paciente, mas todo o contexto de cena. Nós passamos aqui, dentro desse ambiente, todos nós somos responsáveis, dentro das suas categorias, tanto o médico, o socorrisso, o enfermeiro, mas a importância de trabalharmos juntos de uma forma simétrica, de direcionamento. Então, muitas das vezes, o enfermeiro, dentro do atendimento móvel, ele tem que ter a percepção, a avaliação de cena, não que ele entenda, ah, ele é condutor. Não, não é condutor, mas ele tem que saber o contexto da cena. Ah, tem o médico que tem um papel importante, nós trabalhamos num grupo, mas o enfermeiro também tem que ter a percepção da assistência prestada, não só do médico, mas o médico também tem que saber a assistência prestada pela enfermagem. Então, aqui nós nos tornamos únicos, com o mesmo objetivo, salvar o paciente. O maior desafio enfrentado para quem trabalha na área da saúde foi durante a pandemia da Covid-19. O maior número de atendimentos da história do SAMU aconteceu justamente durante o pico da pandemia. em 2020, foram mais de 41 mil atendimentos. E apesar do medo da então desconhecida doença, os profissionais continuaram atuando na linha de frente e enfrentando situações difíceis, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. A pandemia foi um marco para todos nós, não só para nós que estamos diretos na assistência, mas para o mundo. E o mais difícil que eu senti na pandemia foi o emocional. Você manter o equilíbrio, você sabendo que você está lidando com uma doença grave, uma doença que você pode, em qualquer momento, estar no lugar do outro, mas, ao mesmo tempo, você acreditava que você poderia fazer diferente. Com toda a paramentação, com todas as rotinas que nós implantamos, de segurança, né? Porque, assim, o nosso objetivo, só lembrando, nós temos o objetivo de salvar a vida, mas também nós temos que trabalhar com segurança. E isso nós fizemos com todas as nossas condições em dar o melhor, não só para nós que somos o colaborador, mas para o paciente. Então, o mais difícil, para mim, o que foi, durante a pandemia, estar dentro do SAMU, é o emocional, o controle emocional. Porque você sair de um plantão, onde todos os atendimentos, só óbito, 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 você chegava numa instituição para transferir um paciente, estavam lá 15 pessoas mortas, né? Mortas pelo Covid. E, às vezes, tinha até conhecido, né? Então, assim, nós... E fora, o outro lado, é ir embora, sabendo que você tem filho, tem esposo, né? Eu tenho a minha sogra, que morava com a gente, mora até hoje, né? Então, assim, você se proteger para não levar. Porque a sensação também, que você poderia ser um desencadeador da doença para dentro da sua casa, também é muito complexo. Então, o mais difícil para mim foi o emocional, o equilíbrio de dar uma assistência e se proteger ao mesmo tempo. Alguns atendimentos marcam também os atendentes, por motivos diversos. Cristiane relembrou situação vivenciada no dia 4 de janeiro deste ano, quando conseguiu acalmar uma mãe desesperada de uma forma improvisada e um pouco diferente. Então, a mãe de uma criança ligou, muito nervosa, apavorada, não sabia o que fazer. E eu orientei ela até chegar no hospital, porque ela estava muito nervosa. E eu fui orientando e liguei no hospital da criança, avisando que essa criança ia chegar, porque ela queria levar no carro dela, não queria atendimento. E eu fui orientando da saída da casa dela até no hospital. Na hora que eu pus o telefone no mudo para me ligar para o hospital da criança, com a chegada dessa criança, e a criança começou a cantar um louvor. E é um louvor que eu gosto muito, que mexe muito comigo. E eu comecei a cantar um louvor com ele. E onde ele e a mãe ficam tranquilos. Aí, quando passou, eu liguei no hospital para saber como que a criança estava, como que estava o corte, tudo. Aí, eu fui informada que a criança estava bem, que foi um corte profundo, mas que já estava de alta, já. Estava super bem. Uma sensação de dever cumprido. Estamos de beirada? Alô. Oi, estamos de beirada? Amor. Oi. Meu filho, me ajuda. Meu filho, me cortou o dedo. Não, mas calma, calma. Eu estou dirigida. Eu estou indo para o hospital. Como que está o hospital? O hospital da criança. Mas, se você não tiver calma, vai acontecer outra coisa com ele. Você tem que ter calma. Cortar o dedo não é urgência. Calma. Não, mamãe. Você dá para dar para mim. Então, mas calma, calma. Senão, você vai bater o carro, meu amor. Tá? Hospital da criança. Você já está vendo o carro com ele? Eu estou aqui na rua do filho. Então, hospital da criança. Eu só preciso que você tenha calma para você estar ajudando o seu filho. Enrola o hospital corte num pano. Você tem um pano limpo aí? Eu tenho. Então, vamos fazer o que eu vou te orientar agora. Vai enrolar no pano. Ele cortou com o quê? Ele cortou com uma faca. Ah. A faca de pão. Ah, tá. Ele chegou a perder algum membro? Não, né? Não, mas calma. Então, calma. Então, calma. Calma para você chegar no hospital da criança. Você não está indo para o hospital da criança? Estou. Estou. Então, calma. Calma. Se não... Calma. Se não é por você estar nervosa. Aí você bate o carro. Aí vai acontecer coisa pior. Ah, não sei. Vamos cantar o louvor. Vamos cantar. Alô? O meu favorito. Meu louvor. Oi. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Tá bom. Olha que lindo, Gabriel. Ainda que a figueira não floreça. Que não haja fruta na vida, que não haja fruta na vida. Mãezinha. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floreça. Que não haja fruta na vida. Mãezinha, você já sabe que não vai deixar. Mãezinha, você já está na onde? Eu estou passando pelo cenário aqui. Já estou vendo, vou subir, vou passar pelo mercado do Mispal. Ah, é. E está mais calminho, né? Está. Não me diz, né? A mãe que aparece desesperada na gravação é a servidora pública Luana Janaína Alves, que sempre se emociona ao falar sobre a ajuda que teve em um momento tão difícil. Eu cheguei em casa, fui trocar de roupa e eu tenho um filho, o Gabriel, ele tem 10 anos. E o tempo que a gente desencontra dentro da casa, que são esses 5 minutos fatídicos, ele me grita, ele tem uma mãe e eu saio correndo. E eu saio correndo, o Gabriel tem um acidente doméstico, ele faz um corte bem profundo no dedo. Que na hora que eu olho o dedo dele, que eu vou tentar acolher ele, eu vejo que estava assim, na minha cabeça estava o osso. Eu não conseguia ver nada a não ser o osso daquela criança. E eu pensei, o que eu vou fazer? Liguei para o SAMU e uma pessoa atende o telefone, que eu falo que é um anjo, que se torna um anjo na minha vida. E aí nós entramos no carro, saímos, e estava só eu e o Gabriel sozinhos, porque o pai dele estava viajando. E eu começo o meu calvário ali. E a atendente no telefone, ela falava para mim que era para eu ter calma, porque senão eu não conseguia chegar no posto, até um posto de atendimento. Eu saio em disparada com esse carro, nós moramos um pouco distante de Uberaba, tinha que pegar um pedaço de rodovia, e eu lembro que eu só falava para ela assim, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. E nisso, nesse período, nós ficamos no telefone, se não me engano, se não me engano, quase uns 10 minutos, que é o tempo da minha casa até o hospital. E ela conversando comigo. E o meu filho falava assim, mamãe, desculpa. E ele perguntava, mamãe, eu vou morrer. E eu falava para ele, não filho, você não vai morrer. Só que eu não sabia como eu estava dirigindo, eu não sabia o lugar que eu estava passando. Então era um caos enorme. E eu tinha só a voz da Cris me guiando. E eu falei, Gabriel, vamos cantar e vou pedir a Deus para que a gente consiga chegar no hospital. E aí a gente começa a louvar, que é um louvor muito impactante na nossa vida, que uma parte dele fala que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Só que eu não conseguia cantar. E quando eu paro, a Cris continua. Ela não sabia que eu era servidora pública, ela não sabia quem era aquela mãe, como que era aquela criança. Ela não sabia nada. Era só o atendente do SAMU, acolhendo uma mãe desesperada e uma criança. E isso foi, assim, impactante em nossas vidas, porque realmente a gente não sabe quando a gente vai precisar, como que a gente vai precisar e como que a gente vai reagir. Eu, com toda a instrução, eu me tornei uma mãe ali naquele momento. E aí eu volto à consciência, isso dirigindo, perto da exposição. E aí é onde a Cris, eu só entendo que ela não me deixou sozinha, porque é o que eu pedi a todo tempo. Porque ela canta junto com o meu filho, no tempo que eu não conseguia. O Gabriel levou sete pontos no dedo. Sabe, o corte foi bem profundo mesmo. Mas deu certo. Deu certo porque aquela atendente do SAMU não desistiu de mim. Ela não desligou o telefone. Ela cuidou de mim da hora que eu saí até a hora que eu cheguei no hospital. E depois eu consegui conhecer um ser humano que estava do outro lado da linha. Desde abril desse ano, dentro do termo de cooperação firmado entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, foi iniciado um projeto piloto, com o teste de implantação de uma unidade mista, formada por integrantes das duas corporações. A base fica sediada no Batalhão dos Bombeiros, situado na Avenida da Saudade, de onde a equipe parte para os atendimentos. A intenção é de que nos próximos meses a parceria seja ampliada, após os ajustes necessários. A equipe é formada por um socorrista, uma técnica de enfermagem e um bombeiro. A proposta ajudou a descentralizar a prestação de serviços. Mais do que a integralização das equipes, a integração das corporações, é a integralização da guarnição. Nós temos uma parte de uma guarnição do Corpo de Bombeiros, uma parte da guarnição do SAMU que se complementam. E esse complemento é salutar para a comunidade, que tem tido o excelente serviço prestado pelo SAMU e também o excelente serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros. Nessa parte, as duas corporações se unem, se completam. Eu posso utilizar dois serviços para conseguir atender o maior número de pessoas na cidade de Uberaba. O médico passa orientações para quem precisar acionar o SAMU. Inicialmente, a gente precisa fazer uma identificação do tipo de agravo, saber a real situação do que acontece, porque a gente não está no local, então a gente precisa de algumas informações básicas para a gente poder definir se uma simples orientação pelo telefone pode ajudar essa pessoa ou se às vezes vai ser necessário ou não o envio de alguma ambulância e, a partir daí, qual é o tipo de ambulância, visto que aqui no SAMU nós trabalhamos com três tipos de viaturas. Uma que é o suporte avançado, que a equipe completa, com médico e enfermeiro para os casos mais graves de extrema urgência. As viaturas de suporte básico, que são tripuladas com o técnico de enfermagem, os nossos condutores e as ambulâncias para transporte. Às vezes, um paciente que é debilitado, acamado, que precisa de um transporte e não tem condição de ser realizado, às vezes, num veículo próprio, para a gente poder definir e ajudar a população da melhor maneira. A coordenadora do Complexo Regulador, que trabalha no local desde 2009, avalia que o SAMU foi um divisor de águas na saúde de Uberaba. Uma prestação de serviços que merece todo o reconhecimento e valorização. Como você bem disse, o SAMU foi um divisor de águas na assistência de urgência e emergência à população, ao atendimento pré-hospitalar. E hoje nós temos uma equipe totalmente preparada e à disposição do município e da população 24 horas por dia. Onde é importante salientar que esses profissionais, eles se abdicam da vida social e até mesmo do convívio familiar para estar prestando essa assistência de urgência e emergência para a população. Eu acho que o importante hoje, e o meu pedido, é que a população considere toda essa ação frente ao município, que considere não só a parte assistencial, mas toda essa demanda atendida hoje. Nossos números estão aí para estar mostrando isso para a população e reconheça esses 16 anos de serviço prestado pelo SAMU. Apesar de todas as dificuldades, nós estamos sempre presentes, estamos sempre à disposição da população.